Momento motivacional, correção lá de redação. Vamos iniciar. O foco, ele gera o que, gente? Gera o sucesso. A meta, ela é igual ao quê? A ênfase. Procrastinação é totalmente diferente de determinação, tá? Procrastinação é quando você adia algo, né? Ah, eu não vou fazer isso hoje, amanhã eu faço. Aí chega amanhã e fala, ah, não vou fazer hoje, semana que vem eu faço. Isso é procrastinação, que é totalmente diferente de você ter determinação, não, eu vou fazer isso hoje, vou resolver isso hoje, entendeu? É totalmente diferente. O progresso, ele gera o quê? Ele gera sucesso, né? Então, o progresso é totalmente diferente do retrocesso. Progresso é você andar pra frente. Retrocesso é você andar pra trás, né? Voltar ao seu estado antigo, ou então não ter objetivos nem realizações. A realização, ele se encaixa com as conquistas. Quando você tem realizações, você tem conquistas. Temos ali a tabuada da motivação. Vou aproximar aqui. A tabuada da motivação, ó. Fé mais esperança é igual a paz. Medo mais angústia é igual a fraqueza. Determinação mais objetivos é igual a sucesso. Organização mais planejamento é igual a sucesso. Fraquezas mais derrotas é igual a retrocesso. Temos também aqui a tabelinha verdade do sim ou não. Fazer atividades é bom? Claro que é, né? Sim. Comer doces é bom? Não, né, gente? Não dormir é bom? Também não. Não é bom. Lazer é bom? Sim. Tem que ter lazer pra distrair um pouco. Estudar é bom? Sim. Estudar, ter organização, determinação, foco, meta, ênfase. Organização. Organização é fundamental, tá? É primordial. Reprovação, jamais. Não, não, não. Uma pessoa que tem organização, que tem metas e objetivos, jamais vai focar na reprovação e sim na aprovação. Então, aqui é o momento motivacional do Correção Online de Redação. Copiem, faz um print da tela aí dessa tabelinha da motivação, das dicas de motivação. E todo dia, ao acordar, vocês dão a lida aí pra poder fixar essas ideias, tá ok? Obrigada pela participação de todos. Se inscrevam no canal do YouTube, curte a página no Facebook, adiciona um perfil no Facebook, segue o Instagram do Correção Online de Redação e participe de todos os grupos no WhatsApp. Fui!